Música Bora Ezinha, bora Dá, dá, dá Por que você fica saindo no Discord? Não, ali agora eu fui conversar com o Dezica Porque eu vou ter que fazer um negócio aqui, dar uma campanha Acaba nesse jogo Mas é enquanto vai estar na fila Não, trabalhando Ezinha, pelo amor de Deus Agora é, tem que ser campanha em ação, né mano Senão eu não ia estar fudido É, tru O Blitão é chato, né Deve ser um pouquinho chato, mas tipo assim Eu acho que eu não vou peidar pra ele não Vai ter que ser no Lúcia É, não pegue ainda não, amigão Eu vou tacar o Ignite dentro aqui, Ezinha Tem TP, mano, tá ligado? Tá suave, tá suave É, forceu o flash dele, pô Tá ligado? E vou dar TP, vou dar TP Então vem, vou ganhar tempo com ele aqui, então Ah, tá, tá Milunguei Opa! Ele tem grab, o E.O.E.? Não, tá sem, tá sem, tá sem É, o E, né Tá, o Lúcia também flashou? Flashou, flashou Então fez tudo, né Flash por Prime? Calma que nós já usa, galera Bota Blitão aqui, deixa nós usar na jogada, pô Acho que é gank, hein, mano Mas eu vou dar dano Não, eu tô suave, Ezinha Pode correr, Ezinha Pô, vambora Porra! Vambora, vambora, vambora Vai dar um jeito aqui Eu te ajudo, te ajudo Ai, flashou, velho Acho que o Lessin me salva Lessin! Lessin! Lessin, ajuda o cara! Não, meu! Oh! 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 Vem, eu tô em choque, velho Que porra é essa, velho? O cara não tinha um W pra tacar em mim ali, não, mano Ou deixava o Blue, mano? O cara falou que tem dois diamantes no bot Mal sabem eles que nós é platina Eu tô platina 1, fi Ah, então eu tô platina 1 também Não sei quem que é esse diamond Ó o gankzinho no mid, Ezinha, então Esse aqui é pro C, cachorro Vai, vai, vai Tô assistindo Ué! Ué! Mas aí você morre, hein, não? Pelo... Tô olhando aqui? E essa eu joga, e essa eu joga Ah, não sei Pô, fala aqui quem tinha que tancar a torre era eu, não Ele, né, mano? Aí ele teve que sair Calma, não vou, não, não vou, não, não vou, não Você quer que eu vou? Se você quiser que eu vou... Fui Ah, eu queria te gravar Calma, calma Eu estuno o Lúcio Ai, errei o Lúcio Ah, cara Ah, feoso Se eu tivesse Ignite, eu dá e vá ver esse cara, hein, mano Tô sem Pô, bom dano, bom dano Eu tomo Beleza Tá suave Agora eu vou vinar um pós-choque pra sair Eu tenho um grab, hein Vou ter que virar ele só pra cancelar Agora é contigo, Ezinha Com o Daninho Ah, tá, tá Flashou Acho que você mata, Ezinha Mato Os dois, não? Mato, mato, mato Caralho, Ezinha Acho que você mata Ele vai ficar slow Boa Ah, que merda, velho É no que não tá Não, o seu... O seu flash que me li pra não errar, velho Foi perfeito, velho Foi perfeito Ai, tem que ajudar o E5 aí, tá Nossa Esse é muito foda, velho Crime, mano Que coisa horrorosa de ver, velho Nossa, galera, muito feio Ixi, vou tomar daí Ó, se bater no olho, pega Ai Ai, meu Eu tive que colocar... Você apareceu aí, né É, tô com a galera aqui Matamos um Peguei seis Nós lutas, hein, mano Beleza, beleza Pô, nós brincamos muito aqui, família Ó, agora tem que pegar o Graves só Mas eu não vou atrás dele Se tomou Insano Ó, tô aqui Beleza Gostei Eu pego ele, hein Deixa pra tu Curtiu o combo aqui, né Curtiu o combo aqui, né Mas e esse rapaz aí, vambora Não, mas o Lecinho é rotudo Você viu O Lecinho jogou É, então O Lecinho é o Lecinho Vamos deixar ele quietinho Tá tranquilo É, a gente é darma A gente é darma É, tá suave Vou ter outra, posso ir? Pode Fala que ele tem Bilunga, né Ó, pegou Boa, garoto Pô, tamo bem essa boss aí Tá doido Posso fazer aquela play De Bilunga no Minion Flashute nele E outra Bilunga Fechou? Então agora Vai pra nós Estronei O cara O cara O cara É muito louvado isso, cara É louvado, meu, velho Parece que as vezes Que o Double Moon É o tempo certinho De voltar o Cold Out Tá ligado Da segunda bandana Olha lá Mais barricada pra nós Tronei, tronei Quem que entrou? Ah, trolou Ai, eu trolei Tá sem dano essa aí, né Não, tô sem... Ó, estunei ela Acho que eu vou embora Acho que aqui eu vou pra casa Ah, levei a Torre Foda-se Ah, isso eu... Foda-se, eu tirei a Torre Foda-se O Lúcia flashou em mim aqui Todo bobo Boa, boa, boa Foi o Earth, então Ó Nossa, como é que ele deu? Doi, 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 k Então eu peguei aqui, ó Tem, tem, falou Olha lá Tem pra caralho, tem pra caralho Beleza Acho que eu pego esse Blitz aqui De caneco Foi, então Beleza Vou pegar um Solar Só não posso sobrar, tá ligado? Ó, joguei pra nós Ó, o Lúcia aqui em mim Estunei de novo O Lúcia tá sem flash Vou pegar ele, vou pegar ele Ó A não ser que ele é esperto E saia pra baixo, né? Pô, tem BTP no Aralto Ah, acho que não preciso, não É, tô suave Ó, o TP, tem, 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 tem Se ele tiver flash, tô morto Ah Tá suave, tá suave? Se ele tiver flash, tô morto Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem Eu tô sem Ai, a vidinha, a vidinha sem flash Ai, flashei Agora tem Boa, Marquinhos Pô, tava sem, se não era na hora, mano De boa, de boa Eu ainda acho que eu ajudo esse morto Aaaaaaah Ai, ai Da onde que é esse menino? Só ganho tempo, só ganho tempo Boa Música correndinha, não dá não, velho Você leva? Eu pego Levo já Caiu, já teve Porra que, peguei o rapaz aqui Ó, tem gente de trás, tem gente de trás A gente luta, joga junto Nossa, o Yasson tem TP Sem flash, sem flash o Raiz, velho Tem ult, tem ult? Calma, calma, calma Deixa o Mordecais lutar alguém primeiro Tô sem bilunga Vira na ult, vira na ult, vira na ult Vira na ult, vira na ult Utei todo mundo Nossa Ézinha Bora Caralho Momento exato, galera Agora se eu não aparecer no René Crocodilo, pelo amor de Deus, pô Não é possível Vamos aparecer junto ainda, filho Eu vou, hein Vamo ver Quando tu quiser Então vamo É, porque não tem muito coper play, né Não tem Pô, aqui atrás tá bem pegado Eu tô aqui, eu tô aqui Ó, ézinha Aaaaaah Ué É, pra comemorar É, pra ficar junto Aqui, ó Ficar junto com nós aqui, ó Ai, a torre, a torre Vem agaçando Ó Aqui, 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 aqui Ó Beleza, beleza Aqui embaixo, embaixo, embaixo Pegou? Ah, já GG isso aqui, né Acabou Ah, esse galera Jogão, mano Dá hora, tem ainda, ó Acho que eu pego de ladinho aqui, ó Ih, errei A torre, a torre Ó, eu vou dar GG, foda-se Foca, foca pelos, pelo, pelo, pelo Pelo, 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 pelo Samus, mano Vambora, senão fodeu Nossa Entra na frente, entra na frente Não dá Vou dar, olha Ah, vai, velho Pra onde que eu vou, mano Vou bater na torre Vamos ir, deixa o maior Eu vou dar BD Tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui Meu moment, vai moment Vou ficar na frente, hein, mano Fica na frente, cara Meu Deus Tá suave, tá suave, tá suave por enquanto Ai, ele é do lado aqui, viu Eu vi, eu vi Eu vou ter bilunga em dois Pega a mamão Pega a maconha, pega a maconha Pega a maconha, pega a maconha Ó, TP Nossa, corre muito, Ezinha Eu me sacrifico Vem, 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 então Pode vir, então Fazer, fazer Ah, meu Deus Um, dois, três e Pra casa Pra casa Ó, tem paro aqui Puxa, então, então Já puxei me, já Eu posso entrar, hein Ó, entrei, entrei, entrei Ó, te segurei um pouco Beleza Ó, tô guiando aqui ainda Aí, ó Beleza Posso tacar um flash Qzinho aqui, ó Coisa linda, slow Aí, ó Caralho Já pega a visão aqui Flachata de novo Ah, quem é isso, cara? O tosso pra quê? GG, GG Ai, esse galera jogou, hein? Muito forte a Mumu e Ziggs, cara É forte, é forte Tem em jogo, tem em jogo Mano, pensa os caras fazerem uma botlane dessa no mundial, galera Você viu o primeiro aqui, beleza? É verdade, velho Ou, sem maldade, hein Dá badalha essa botlane É muito forte, mano É porque Ziggs não é um champion fraco na botlane, tá ligado? E o a Mumu também não, mano O a Mumu é como se fosse um Naution, uma Leona, uma Hell Tá ligado? Normal É Perfeição Perfeição